O LIVRO NOSSO LAR Este que faz parte do nosso programa Porque estamos no Espírito da Letra Desenvolvendo cada capítulo Com as peculiaridades, os ensinamentos Que André Luiz deixou por debaixo, não é? Debaixo da letra Por isso que o nosso programa tem esse nome Você sabe, mas eu sempre falo isso Porque tem sempre audiência nova Você que está chegando agora pela primeira vez Assistindo o nosso encontro Poderá saber que o Espírito da Letra tem essa finalidade Analisar a obra de André Luiz Não só na superfície das frases Mas tirar os ensinamentos E olha, são muitos, viu? Vocês que já estão há mais tempo Sabem disso, não é? Hoje nós vamos para o capítulo 35 O encontro singular É, vocês se lembram que a caravana dos samaritanos chegou Eles começaram a ajudar Descarregaram as pessoas André Luiz ficou lá conversando com uma velhinha Depois encaminharam a velhinha E então, agora, André Luiz está relatando Acompanhe o texto Olha, guardavam-se os petrechos da excursão E recolhiam-se os animais de serviço Quando a voz de alguém Se fez ouvir carinhosamente ao meu lado André, você aqui, muito bem Que agradável surpresa Voltei-me surpreendido Ora, quem que me conhece aqui? Não tenho nenhum conhecido Mas que gente fofoqueira Já falou que eu estou aqui Mas não tenho ninguém que sabe que eu estou aqui Voltei-me surpreendido O André Luiz fala O negócio do fofoqueiro fui eu que inventei Não está lá no texto, não Mas é para dar um pouquinho de emoção na coisa, né? Voltei-me surpreendido e reconheci No samaritano que falava comigo O velho Silveira Pessoa de meu conhecimento A quem meu pai Como um negociante inflexível Despojara um dia de todos os bens Puxa vida Não conheço ninguém aqui E o primeiro que eu encontro É justamente um cara Que meu pai enfiou no buraco Que desgraça minha Deve ter pensado isso O André Luiz, né? Porque, olha Justo acanhamento Dominou-me então Quis cumprimentá-lo Corresponder ao seu gesto afetuoso Mas A lembrança do passado Me paralisava De imediato Não podia fingir mais Naquele ambiente novo Onde a sinceridade Transparecia de todos os semblantes Foi o próprio Silveira Que compreendendo a situação O meu constrangimento Veio Em meu socorro Acrescentando Francamente, André Eu ignorava que você tivesse deixado o corpo Que estava muito longe de pensar Que eu o encontraria em nosso lar E então Percebendo a sua amabilidade espontânea Eu o abracei como ouvido Diz André Murmurando palavras de reconhecimento Quis Vejam bem Olha só o que ele fala Quis Quis ensaiar Algumas explicações relativamente ao passado Mas Não consegui No fundo Eu desejava pedir desculpas Pelo procedimento de meu pai Que levou Silveira Ao extremo De uma falência desastrosa Agora vocês vão ver A lembrança Dos nossos atos Viva Em nós Bastou André encontrar com Silveira Você vai ver como ele conta Tudo o que aconteceu com ele No passado Quando ele estava na terra Naquele instante Eu revia mentalmente A imagem do passado Ele chama aqui o clichê Do pretérito A memória exibia de novo O quadro vivo Eu parecia que ouvia Ainda a senhora Silveira Aquela que foi a nossa casa Suplicante Esclarecer a situação O marido Este Silveira agora Que eu estou vendo aqui Ele estava acamado Havia muito tempo E agravava-lhe a penura A enfermidade de dois filhinhos As necessidades não eram reduzidas E os tratamentos exigiam Soma considerável de recursos A pobrezinha chorava Levando o lenço aos olhos Pedia um pouco mais de prazo Pedia moratória Por algum período Implorava concessões Que eram concessões justas Ela se humilhava Dirigindo olhares doloridos A minha mãe Como se rogasse De uma outra mulher O entendimento e o socorro Recordei que minha mãe Intercedeu atenciosa Impediu a meu pai Que esquecesse os documentos assinados Não faça isso querido Não mova nenhuma ação judicial Contra eles Meu pai porém Habituado a grandes transações E favorecido pela sorte Não podia compreender A condição de Silveira Um pobre retalhista Que vendia As coisas que comprava Em atacado Vendia no varejo Manteve-se irredutível Declarou que lamentava As ocorrências Que ajudaria o cliente E o amigo De outro modo Frisando porém Que no tocante aos débitos Que haviam sido contraídos Não havia outra alternativa Ele iria exigi-los Conforme tinham sido Acertados Haveriam de cumprir Religiosamente Os dispositivos legais Ele O pai de André Afirmava que não podia Quebrar as normas Nem abrir precedentes No seu estabelecimento comercial Não, a senhora sabe Eu sou muito honesto Sou muito rigoroso Sou muito justo Eu pago as minhas contas Sem atraso Eu não posso abrir Nenhum precedente Nessa nossa maneira de agir Porque isto é o correto E infelizmente Não vou poder fazer isso Com o seu marido E para consolar A pobre mulher Comentava a situação De outros clientes Que segundo a visão dele Estavam em piores condições Que a do próprio Silveira Como se isso fosse consolo Ah, tem um fulano Que está bem pior Que o seu marido O outro então Está muito, muito, muito pior Lembrei os olhares De simpatia Que a minha mãe lançou A desventurada postulante Afogada em lágrimas Meu pai Mantivera profuma indiferença A todas as súplicas E quando a pobre mulher Se despediu Ele repreendeu minha mãe Com rigor Proibindo-lhe qualquer intromissão Nas esferas De seus negócios comerciais Olha que coisa linda Coisa boa Gente generosa Gente que Fez essas coisas Sem precisar Porque o pai dele era rico Podia ter concedido A uma mulher Que foi humilhar-se Pedindo amparo Isso tudo Olha No pensamento Do André Luiz No próximo bloco Você vai ver Como não foi fácil Para André Enfrentar a si mesmo E como deverá ser Conosco também O dia que tivermos Que estar diante Das pessoas Que nós prejudicamos Não é mesmo? Vamos lá Daqui a pouquinho A gente volta Estamos de volta Com o programa O Espírito da Letra Analisando a obra de André Luiz O livro Nosso Lar Hoje o capítulo 35 Encontro singular Certamente você deve Nesse instante Estar pensando Quantas mocinhas Lá no passado Ficaram chorando Por sua causa Quantos rapazes Sonharam em constituir Uma família Sob A sua sedução O seu jeito Todo dengoso E acabaram Sem a sua companhia Feminina Sem aquele carinho Porque você os trocou Por outros Quantas pessoas Nós ludibriamos No afeto Às vezes até Produzindo males Terríveis De se Recomporem Achando que isso Não seria Problema Que isso O tempo Se incumbiria De apagar Que ninguém Ia ficar sabendo Que nós não teríamos Que prestar contas De nada disso Não é? Agora você está vendo O que acontece Com André Luiz Quando encontra o Silveira Imediatamente Tudo volta À sua mente À sua memória À ideia Da responsabilidade Aí você já está Coçando a cabeça Ai meu Deus Se eu tiver uma fila De mulher me esperando Ou uma fila De rapazes Me esperando Do lado de lá Para eu ter que pedir desculpa Eu acho que eu vou pedir Para não morrer É, não é? Mas as coisas Não são assim Então André continua contando Acompanhe o texto A pobre família Do Silveira Teve que arcar Com a ruína financeira Completa Relembrava perfeitamente O instante Em que o próprio piano Da senhorita Silveira Foi retirado Da residência Para satisfazer As últimas exigências Do credor implacável Que era meu pai Naquele momento Queria desculpar-me Que todavia Não encontrava Palavras Que fossem exatas Porque naquela época Eu também Encorajara meu pai A consumar A fazer O inique O atentado A fazer aquilo Daquele jeito Daquele jeito mesmo Eu considerava Minha mãe Excessivamente sentimentalista E com a minha opinião Com o meu apoio Eu o induzira Eu o fortalecera Eu o estimulara A prosseguir na ação Até o fim Muito jovem ainda A vaidade se apossara De mim Não queria saber Se outros sofriam Não conseguia Enxergar As necessidades Alheias Via apenas Os direitos Da minha casa Do meu nome Do meu patrimônio E nada mais E nesse ponto Tinha sido Inexorável Inabalável Irredutível Inútil Qualquer argumentação Da minha mãe Derrotados Na luta Os Silveiras Haviam procurado O recanto humilde No interior Amargando O desastre Financeiro Em extrema penúria Nunca mais Tiveram notícias Daquela família Que por certo Deveria nos odiar Essas lembranças Essas reminiscências Estavam alinhadas No meu cérebro Com a rapidez De segundos Num momento Reconstituíra Todo o passado De sombras E enquanto Mal conseguia Disfarçar O desapontamento O Silveira Sorrindo Chamava-me A realidade Perguntando E aí André André E aí Tem visitado O velho O velho Era o pai Justamente Aquele homem Despótico Aquele homem Rico e avarento E você André Tem visitado O velho Aquela pergunta Evidenciando Um espontâneo carinho Aumentava A minha vergonha O meu pejo Esclareci Que apesar Do imenso desejo Eu não conseguira Ainda A satisfação Dessa vontade Silveira Percebeu O meu constrangimento E com pena de mim Talvez Do meu estado íntimo Procurou afastar-se Me abraçou Cavaleirescamente E voltou Ao trabalho ativo E eu então André Diante dele mesmo No seu passado Das suas lembranças ruins É Procurei Quem 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 Que lhe procurou A Narcisa Ansioso Para ouvir Os seus conselhos E então Eu lhe expus A ocorrência Detalhando Todos os acontecimentos Da terra Ela me ouviu Com paciência E depois Respondeu Com carinho Não estranho O fato André Há tempos Atrás Eu também Me vi Nas mesmas Condições Já tive A felicidade De encontrar Por aqui O maior Número Das pessoas Que eu ofendi No mundo Sei hoje Que isso É uma benção Do Senhor Que nos renova A oportunidade De restabelecer A simpatia Interrompida Recompondo Os elos Quebrados Da corrente Espiritual Veja só Ela também Passou por isso E tenham certeza Nós também Passaremos por isso O inquilino Que você não Deu chance Para continuar Habitando uma casa Que você poderia Ter deixado Diminuindo o aluguel Um pouquinho Para cooperar Com ele Mas não Pois na rua Aquela pessoa Intransigente Que nós sempre fomos Na defesa Dos nossos direitos Porque não Permitimos Que ninguém Tirasse Uma casquinha Da nossa Atmosfera De poder Prejudicando Os outros Então Estas pessoas Estão No nosso Ontem Mas estão No nosso Eu No nosso Presente E isto André Luiz Viu na hora E a Narcisa Conta para ele Que olha É uma bênção Quando você Pode refazer Aquilo que ficou Malfeito Em uma nova Relação Transformando Os equívocos E diminuindo As distâncias É uma bênção De Deus E então Narcisa Pergunta para o André Assim Direto De maneira Incisiva E então André Você aproveitou Essa bela oportunidade E André Ficou Ué Aproveitou Mas o que você quer dizer Com isso Narcisa Aproveitou Eu vi ele lá Falei um pouquinho com ele Mas aproveitou De que jeito Ora André Você se desculpou Com Silveira Olha É uma grande felicidade Reconhecer os próprios erros Já que você Pôde examinar-se A si mesmo Com bastante luz De entendimento Identificando Como um antigo Ofensor de Silveira Não perca a oportunidade De se fazer amigo Vá meu caro E abrace Silveira De outra maneira Aproveite o momento Hein Porque Silveira É o culpadíssimo E talvez você não tenha Uma outra chance Tão cedo De encontrar-se com ele E eu estava indeciso Vou, não vou Vou, não vou Vou, não vou Você também, não é? Vai Fica aqui Fica aqui Vai E vai fazer o que? Tem medo de pedir desculpa Não é? Nós temos essa Ai Temos coragem de fazer Mas não gostamos De pedir desculpa Você vai ver no próximo bloco Como o André Então resolveu agir Fique conosco Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra Analisando a obra de André Luiz O livro Nosso Lar Capítulo 35 É Encontro singular André Luiz Está tendo Não com o Silveira André Luiz Está tendo Encontro singular Com ele mesmo Com o seu passado E agora E agora que isto O tocou De maneira Perturbadora Porque ele se lembrou Das coisas erradas Que envolveram ele Seu pai E o próprio Silveira Ele correu Contar o fato A Narcisa E obteve de Narcisa O conselho Vá lá André Pesta desculpa Silveira é muito ocupado Você não terá Facilidade De encontrá-lo novamente Ter uma nova oportunidade De pedir desculpas Só que André Ficou indeciso Nós geralmente Queridas irmãs Queridos irmãos Temos coragem Para ofender Temos certeza Decisão Para falar O que nós temos vontade Para os outros Mas na hora De corrigir Aí a gente não tem Tanta convicção Assim Aí a gente não tem Tanto empenho Nem tanta determinação Porque a gente tem medo Que a pessoa Não nos aceite Não compreenda A nossa humilhação Em pedir desculpa O nosso orgulho dói É isso que acontece Nós orgulhosos Não queremos ficar Com a mão estendida Sem que a outra pessoa Nos cumprimente E a gente caia no ridículo André Luiz Estava temendo isto Então acompanhe o texto Agora Indo para o fim Do capítulo 35 O que Narcisa diz a ele Não tema em sucessos André Toda vez que oferecemos Raciocínio e sentimento Ao bem Jesus nos concede Tudo o que se faça necessário Ao êxito Tome a iniciativa Empreender ações dignas Quaisquer que sejam elas Representa honra legítima Para a alma Recorde o evangelho E vá buscar o tesouro Da reconciliação Diante dessas palavras Não vacilei mais Corri ao encontro de Silveira E falei-lhe Abertamente Rogando que perdoasse a meu pai E a mim também As ofensas E os erros cometidos Você compreende, Silveira? Indaguei Perguntando e acentuando Nós estávamos cegos Em um tal estado Não conseguimos visualizar Senão o nosso próprio interesse Quando o dinheiro Se alia à vaidade, Silveira Dificilmente O homem pode afastar-se Do mau caminho Veja só Que coragem, não? Nós estávamos cegos Quando o dinheiro Se alia à vaidade O homem não se afasta Do mau caminho E ele Como ouvidíssimo Não me deixou terminar Ora, André Quem existirá na terra Isento de faltas? Acaso Poderia você acreditar Que eu vivi Sem errar? Além disso Seu pai foi meu verdadeiro Instrutor Nós lhe devemos Eu e meus filhos Abençoadas lições De esforço pessoal Se ele não tivesse tomado Aquela atitude Enérgica Que nos subtraiu As possibilidades materiais Que seria de nós No tocante ao progresso Do espírito? Ficaríamos perdidos Gastando Passeando Comprando Viajando Iludidos Acreditando que O dinheiro era o mais importante Quando seu pai Nos tirou essa oportunidade Ele nos abriu A porta da dificuldade Que nos educou A sermos espíritos Mais retos Espiritualmente Mais preparados Renovamos aqui Todos os velhos conceitos Da vida humana André Nossos adversários Não são propriamente Inimigos E sim Benfeitores Não se entregue A lembranças tristes André Trabalhemos Com o Senhor Reconhecendo O infinito Da vida E fixando Olhando emocionado Os meus olhos úmidos Me afagou paternalmente E disse Não perca tempo Com isso Em breve André Quero ter a alegria A satisfação De visitar seu pai Junto com você Abracei-o então Em silêncio Experimentando Alegrias novas Uma nova força Na minha alma Pareceu-me Que num dos estranhos Departamentos Uma das estranhas Salinhas Lá escondidas Escuras Do fundo Do meu ser Ali Acendera-se Uma luz divina Para sempre É assim Que nós nos sentiremos Queridas irmãs Quando tivermos Coragem De atuar No sentido De corrigir Nossos equívocos Quando Mais do que apenas Deixar de cometer erros Nós Passarmos A ir Aos erros cometidos E refazer O caminho Procurando acertar Nós já somos Doutorados Em vícios Nós já fizemos A faculdade Da agressão Já nos diplomamos Nos excessos Já Criamos para nós Pós-graduação Em vítimas Que nós deixamos Por onde passamos Agora precisamos Nos matricular No pré-primário Do perdão No primeiro ano Do entendimento Na responsabilidade De sermos Bons alunos Que Vamos fazer O que deve E não Aquilo que tem vontade Entender Essas realidades Queridas irmãs Queridos irmãos Significa Que Nosso Encontro Conosco Mesmo Não será Tão doloroso Como haverá de ser Se nós Se nós Nos acharmos Bonzinhos E tivermos Que tivermos Que nos Defrontar Com o nosso Passado Com as Pessoas Que ferimos Com as Vítimas Dos nossos Atos Encontro Singular Não é Como eu disse O de André Luiz Com Silveira Encontro Singular É o dele Com seu próprio Equívoco Por mais que o tempo Tenha passado Isso não se apaga Da memória De ninguém Por isso Se você tem Na consciência A lembrança De gente Que ficou chorando Por sua causa Pessoas que você Deixou grávidas Pelo caminho Homens Que se encantaram Com a sua beleza Com a sua maneira De ser E depois Você os desiludiu Filhos Abandonados Pais Colocados No asilo E lá Mortos Pela nossa Indiferença Familiares Que nós desprezamos Corrija isto Antes de ter que Encontrar com eles Do lado de lá Porque isso vai ser Doloroso Muito pior Do que foi com André Luiz Que o capítulo 35 Nos ajude A acertar Enquanto atento Obrigado pela sua presença Obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Por você estar acessando Os capítulos anteriores Estar entrando na TV Alvorada Espírita Na TV Mundo Maior Estar indo buscar Informações O Espírito da Letra Se despede de você Nesse momento Convidando-o Para o próximo capítulo Semana que vem A gente continua Muito obrigado E muita paz E até a próxima Legenda Adriana Zanotto